A OAB lançou a cartilha condominial, OAB aqui de Blumenau e também em subsessão de Pomerode. O material desenvolvido pela Comissão de Direito Condominial foi lançado oficialmente ontem em uma cerimônia com autoridades de segurança e lideranças da Ordem dos Advogados. A cartilha tem orientações sobre a convivência saudável e segura. Nos condomínios é um importante documento de instrução de quem quer ficar por dentro das regras nesse espaço. A cartilha está disponível no site da OAB de Blumenau, que é o www.oab-bnu.org.br.